Cara, mas porra, e tu imaginava que tu ia participar de um programa de TV tão bombado, cara? Puta, mano, não imaginava, porque já vai fazer o que? Oito anos, né, que tem o Masterchef. E eu lembro até hoje, quando foram me chamar, o pessoal foi lá no Sal, uma produtora chamava Sete Cabeças, nem sei se existe mais ainda, sentamos numa mesa lá, falou, folgaça, pá, a gente tá querendo comprar a franquia de um programa chamado Masterchef. Eu já tinha ouvido falar, que eu não assisto muito televisão, né? Falei, ah, legal, tal, e a gente pensou em você, né? Você tem o perfil perfeito aí pro programa, tal, tal, tal. E eu falei, ah, vamos semana que vem fazer um teste. A gente foi numa escola de gastronomia ali perto da Paulista, e aí tinha umas pessoas que cozinharam, falou assim, você vai avaliar o prato, aí tum, avaliou o prato, tal. E aí tinham várias pessoas, outras pessoas também que estavam lá como jurado, tal, que eram críticos de gastronomia, alguns outros chefes, pá, pá, pá. E aí fiz aquele dia lá, tal, e aí correria, trampando, passou uns quatro, cinco meses. Aí é engraçado, né? Tem coisas... E aí eu lembro no dia eu acordei cedo, eu falei, caralho, aqueles malucos que vieram, eu fui lá, fiquei a tarde inteira gravando, os caras não retornaram. Aí no dia, os caras me ligaram, falou, gasta, desculpa, demora, enrolou pra caralho, mas a gente conseguiu fechar, precisa começar a gravar pra ontem, a gente quer você no programa, e tem mais outras duas pessoas que a gente selecionou, eu queria te apresentar pra ver se você concorda, e vamos começar a gravar. Daí falou, a Paola e o Jacã, eu já conheci o Jacã mais ou menos, a Paola também, falei, demorou, senta a madeira. Maneiro. Começou o Masterchef, né? No começo, como que foi pra você? Tipo, você não tava acostumado, imagina, com o negócio de TV, várias câmeras, e um reality show ainda, né? É. Várias provas, deve ter sido empolgante no começo, imagina. Foi empolgante, mas, como tudo na minha vida, eu procuro fazer sem maquiagem, sem máscara, pode-se dizer. E eu lembro que na primeira temporada a gente começou a gravar, pá, eu, tum, fui avaliar o prato, não sei o quê, ele tem um ponto no ouvido, né? Aí depois que acabou, o diretor do programa falou, não, Fogaça, não pode ser, tem que ser pá, tem que ser firme com os caras, duro, meio pá. E eu, daí, acabou a gravação, eu falei, então, é o seguinte, ó, eu não sou ator de novela, não sou, sou um cozinheiro, eu não vou ser uma coisa que não, eu vou ser o que eu sou. Ele falou, ah, beleza. Daí não falou mais nada, e desde então eu sou desse jeito. As pessoas, às vezes, falam, nossa, mas você é bravo, você é ignorante, você não sei o quê, não, mas você é bonzinho, tal. Então eu sou do jeito que eu sou, cara. A edição do programa tem, né? A gente grava bastante, eles editam, então eles pegam as partes que, é, dá uma enrabada no mano ali, dá uma cobrada, tal, mas é a forma que eu sou, entendeu? Eu acho que é por isso que o Masterchef, ele teve tanto sucesso, assim, pela espontaneidade e transparência sem fazer papel de ator, entendeu? Mas deve ser complicado esse lance de avaliar a comida dos outros. Assim, eu, na minha cabeça, como é que eu avalio uma comida? É se ela é gostosa e acabou. Mas vocês devem ter vários critérios para pensar nisso. Então, mano, é porque essa vida de cozinheiro, né? Eu já estou quase 20 anos cozinhando. Então, a gente começa, de uma certa forma, a aprender técnicas, né? Aprender a trabalhar com o ingrediente da melhor forma, sem agredir o demais. Então, a gente vai ponderando esses pontos num prato, né? Pô, a carne passou do ponto, está um pouco mais seca. Esse molho podia estar um pouquinho mais raro, está muito grosso. Enfim, que é do dia a dia, né? É do dia a dia. Eu crio pratos, né? Quando eu vou criar um prato e, hoje, a comida a gente come com os olhos, né? Então, para eu criar um prato, cara, eu parto de vários princípios. Eu falo, bom, vou fazer uma carne de porco. Para uma carne, ela é meio rosada. A hora que eu for fazer, ela vai chegar numa cor tal. Para o puta por um ingrediente vermelho e um verde. Eu viajo nisso. E daí, eu vou buscar um ingrediente que faça harmonização. Entendi. A tua pira, primeiro, então, é para conquistar o cara pelo visual. A comida é assim, né, mano? Você pode olhar um prato, se for feio, você não vai. Você vai no bonitinho. O bonitinho pode estar uma bosta. E o feio pode estar bom para caralho. Porém, visualmente, né? É porque a primeira interação que você tem com a comida, né? É. Você fala, nossa, que da hora. Bonito, né? Vou pedir esse prato. Então, a gente come com os olhos, depois o olfato, depois o paladar, né? Pode crer. E já chegou alguma vez que você estava experimentando uma parada e a comida era realmente ruim? No Masterchef? Já. Já, já. Já, ué, acontece. Mas tem gente que cozinha bem lá. E tem gente que cozinha mal para caralho. Pode crer.